Oi pessoal, tudo bom? Uma pessoa me perguntou se o cuscuz no micro-ondas dá certo. Gente, dá certo sim, pode fazer. E você sempre vai usar, para uma quantidade de floco de milho, você usa meia de água. Aqui eu usei uma xícara de floco de milho e meia de água. Deixa hidratar por pelo menos 15 minutos. Ó, esse já tá hidratado, eu vou colocar aqui nesse potinho, pequenininho, não precisa apertar o cuscuz, você coloca e deixa. E depois você leva ao micro-ondas por um minuto. Se você quiser rechear, dá para rechear com calabresa, com queijo, com goiabada, banana, fica muito bom também, gente. Então aí, ó, já coloquei, não apertei e vou colocar no micro-ondas por um minuto. Olha aí, gente, tá pronto o nosso cuscuz. Vou colocar agora no pratinho. Tem que tomar cuidado para pegar o potinho, que ele sai fervendo do micro-ondas, né? E aí, agora eu vou colocar no prato. Olha como fica bonitinho, gente, no micro-ondas. Tá todo arrumadinho, redondinho e essa quantidade aqui é suficiente para uma pessoa. E agora é só passar uma manteiga e se deliciar. Ai, que delícia! Vocês não têm ideia de como fica bom, gente. Pode fazer que dá certo.